Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da Vivara, então eu comentei sobre a Vivara na quarta-feira na live que eu fiz a minha observação geral, são os resultados do trimestre mas também não é nenhum segredo para ninguém, que a Vivara está entregando resultados excelentes já faz muito tempo é um dos bons IPOs recentes, a Vivara serve para, ela é de 2019, então ela não entrou naquela conta dos IPOs lá de 2020, 2021 que a gente fez análise, mas poderia, como se fosse, não fez tanta diferença assim você vê um retorno no mercado zero, basicamente o mesmo preço que ela fez a IPO lá em 2019 só que a empresa melhorou muito, então a receita dela mais que dobrou de lá para cá, o EBIT quase dobrou EBIT também cresceu, o lucro cresceu, a empresa tem bons números, tem boas margens, gera caixa estrutura de capital tranquila, virtualmente não tem dívida, gera muito caixa, tem baixa necessidade de CAPEX tem um negócio legal, tem uma marca boa, é tudo que você quer ver numa empresa mas ela sofre com alguns paradigmas no mercado, que são aquelas leituras superficiais que o pessoal vê, até um certo preconceito o primeiro é esse de IPO relativamente recente acho que tem um componente importante aí, uma empresa que não é tão conhecida do mercado eu tenho falado recentemente isso, que a galera o mercado financeiro aqui no Brasil, ele fica girando sempre em torno das mesmas empresas tem muita resistência a ver um negócio novo, diferente e dar o devido valor uma hora acaba acontecendo, igual aconteceu com a Prio, a Prio era assim até pouco tempo atrás não estava ninguém, não estava nem aí, e agora sim ela está nos círculos de investimentos sendo comentada, depois que ela gerou mais de 30 vezes de valor com a Vivara é mais ou menos parecido ela é uma empresa que se você for olhar para ela isoladamente tem tudo que você quer ver numa empresa, como a gente viu aqui rapidinho mas por algum motivo o pessoal não dá tanta atenção e o segundo ponto que ela também tem um preconceito aí da galera é isso aqui, esse setorzinho que está aqui, varejo eu falei isso também na live de quarta-feira que criou-se uma ideia errada aqui no Brasil recentemente de que empresas classificadas como varejo não vou nem falar, empresas do setor de varejo porque é um setor muito amplo, teria uma classificação bem grande não vamos nem entrar nesse mérito vamos só falar que empresas aqui classificadas como varejo no Brasil por algum motivo o pessoal acha que é impossível ganhar dinheiro no varejo que é uma tremenda burrice é um erro muito grande porque a gente tem um exemplo de uma empresa que é muito boa tem tudo para ter um futuro excelente para gerar muito valor para os acionistas mas o pessoal não entende por que varejo seria um setor problemático caso você tivesse uma empresa que não tivesse nada de especial só estivesse ali vendendo no dia a dia assim como tantas outras que o cliente vai comprar nela como vai comprar em outras e não faz diferença uma empresa que precise brigar por causa de preço baixar preço para de repente conseguir vender mais ou então gastar muito dinheiro para forçar um crescimento esse seria um problema de uma empresa padrão varejo mas é tudo que a Vivara não é ela tem um produto com apelo bom tem um ticket alto, uma rentabilidade alta está crescendo, está investindo bem tudo bonitinho recentemente teve uma questão de troca do CEO e tal que foi meio conflituosa mas a empresa, os números dela não mudaram antes, nem durante, nem agora depois então enfim, não sei o que mais dizer o pessoal fica achando defeito, achando problema para falar das empresas infelizmente é assim que funciona e a gente aproveita a gente gosta de ver empresa boa independente de como os outros avaliam o business da Vivara para ver o resultado do terceiro tri não tem nada demais para falar é tudo que a gente já estava vendo que é em geral muito positivo então a empresa está crescendo receita 20%, um bom crescimento sem store sale de dois dígitos 13% que é muito bom também o que mais? rentabilidade, excelente a gente já vai ver as margens um pouquinho mais, um pouquinho menos já não faz muita diferença porque ela já opera em uma margem muito boa então, enfim fica variando um pouquinho a margem sem estresse então a empresa segue inaugurando lojas que é muito bom geração de caixa no geral bem forte claro, trimestre a trimestre é irregular mas no geral é muito forte então crescimento receita boa sem store sale bom a categoria life indo muito bem quem acompanha os vídeos aqui do canal já sabe que foi praticamente um spin-off de marca dentro da Vivara produtos com ticket mais acessível mas com apelo grande tanto que vem crescendo bastante número de clientes crescendo EBITDA vai crescendo aumentando margem acho que todas as margens subiram a gente já vai ver aqui mas tudo bem gerando caixa é isso, cara número redondíssimo a empresa indo muito bem então, crescimento da receita explicado pelo aumento na área de vendas abertura de novas lojas enfim, crescimento mesmo nas lojas também vendas digitais indo bem lojas físicas também estão crescendo não é só o digital as lojas físicas também estão indo tudo direitinho certo? então aqui a gente consegue ver o crescimento de receita de loja física está bom de loja Vivara está crescendo que é legal ah, está crescendo um pouco menos que Life não, tudo bem Life é o segmento de crescimento mais acelerado mesmo é esperado o importante é ver que a Vivara propriamente dita a loja da marca principal está indo bem também 500% de crescimento está ótimo então, perfeito os quiosques estão caindo isso aqui é um movimento calculado já que a empresa está abrindo lojas novas e está fechando esses quiosques que é aqueles que um shopping não é interessante para ela não é estratégico ter esse tipo de loja então ela está deliberadamente fechando então isso aqui não é um problema e vendas digitais também seguem evoluindo bem então, tudo bonitinho perfeitinho receita líquida crescendo mais de 20% Samestore ser muito bom não tenho o que falar e aí, vou falar o que? só vou falar coisa boa hoje vamos ver se a gente acha um defeito aqui nesse resultado olha lá o impacto lá daquelas mudanças tributárias que estão acontecendo enfim no terceiro e está tão bom o resultado e tem mais um ponto ainda o trimestre mais forte é o quarto é o mais importante do ano ou seja se ela fechar o ano com chave de ouro o anual ali vai ser muito, muito bom então o que eles estão explicando porque a empresa vai construindo estoque por isso que não gera tanto caixa então a empresa fabrica muito vai estocando produto para vender bem no final do ano aí gera crédito crédito presumido por isso que eles estão explicando isso aqui na parte tributária ok, beleza questão tributária as fábricas operando com uma taxa de utilização alta que tem toda a explicação lá tributária da empresa nada demais a gente vê lojas físicas indo muito bem same store say positivo lojas físicas as categorias joias life relógios life vem crescendo cada vez mais do último trimestre para cá proporcionalmente o mix ficou ah, mas esse é só nas lojas físicas tá, vamos ver as outras mas aparentemente o mix é estabilizado então tá aqui uma loja Vivar a gente já falou same store say bons mix de produtos e lojas life é o carro-chefe do crescimento da empresa né, então crescendo muito rápido é o esperado assim, mas é um resultado muito bom também é onde tá abrindo mais loja e tudo mais mas é muito importante ver isso aqui ó, que o same store say continua bom né, independente da empresa tá no ritmo de expansão isso aqui mostra que o negócio é saudável né, você não tá abrindo loja por abrir pra sustentar um crescimento de receita assim, meio artificial né então muito bom bastante life mais mix de vendas joias então um pouco mais sobre o que a gente viu, né acessórios um pouco embaixo o resto tudo em alta tranquilo, né nada demais algum detalhe aqui de comentário da empresa acho que não, né aí vendas digitais indo bem também e-commerce vendas orgânicas tá enfim e a gente já consegue ver uma primeira grande característica da empresa, né que é o lucro bruto que é muito alto você vê uma pressãozinha no lucro bruto menos de um ponto porcentual mas, né super tranquilo nenhum grande problema eles até explicam o porquê ali questão da fábrica tá em curva de maturação o pessoal em curva de aprendizagem e tal pelo amor de Deus é uma margem ainda muito boa muito alta não tem zero motivo pra preocupação em relação a isso os relógiozinhos tá depressando um pouquinho mais a fábrica também então tudo normal no SDNA aqui eu acho que é uma grande sacada da Vivara que ela acaba ficando em segundo plano porque os outros números da empresa são muito bons mas isso aqui tem que dar valor né como ao longo desses últimos anos ela tá crescendo você olha tá crescendo despesa né ruim mas como assim você tá falando olha o acumulado do ano né despesa praticamente flat né muito né muito tudo bem tem um lançamento aqui esquisito né e tal mas o ponto é é muito difícil pra uma empresa que tá crescendo como a Vivara tá abrindo loja nova expandindo fábrica tudo mais controlar essas despesas aqui operacionais tá e é uma coisa que a empresa tá fazendo bem tá lançamento extraordinário a parte aqui mas tipo as despesas gerais administrativas até reduziram despesa com vendas pessoal impossível reduzir num cenário que a empresa tá crescendo vendendo mais porque aqui entra comissão esse tipo de coisa como é que você quer que isso aqui cresça menos que a receita né que o lucro bruto não tem como você tá operando né um volume maior vai crescer aqui e as outras despesas né bem administrativas bem administrativas bem administradas então esse controle de despesas da Vivara é muito bom é muito bom mesmo ele não aparece tanto né claro não chama tanto nem são CV as despesas aumentando e tal mas ela está aumentando num ritmo assim bem interessante em relação ao crescimento dos resultados da empresa né aqui entra também despesa com marketing e tal né então é uma linha que fica difícil não é que fica difícil controlar simplesmente não tem como né ela vem a reboque do crescimento das vendas mas no geral né o trabalho aqui de despesas gerais administrativas é muito bom né otimização estrutura corporativa isso que ela nem precisava não é como se ela tivesse isso aqui você vê empresas que estão em dificuldade que os números não estão tão bons a empresa tenta dar uma otimizada assim né pra sobrar dinheiro eles vão otimizando mesmo ensinou a base já muito boa né enfim tem mais alguma coisa mais uns créditos fiscais um EBIT do ajustado aí 40% maior né muito expressivo mesmo teve alguns o que que teve de não recorrente aqui no ajuste tem o aluguel FRS16 que beleza a gente já discutiu bastante isso aí e teve alguns não recorrentes né infração tal judicial crédito fiscal mas enfim esse crescimento aqui do ajustado é insano né 40% cara muito forte acumulado do ano 30% né então o ano inteiro tá sendo muito especial e mostram como boa a empresa era em todas as linhas eu tô fazendo um destaque positivo eu não achamos nada negativo ainda nesse trem vou falar a perda de um pouquinho da margem bruta é o negativo que tem porque não tem mais nada né consequentemente o resultado líquido né o lucro subindo 40% a empresa não tem grande impacto de endividamento né depois tem caixa né depreciação vai aumentando com o crescimento da empresa também tem como não ser assim mesma coisa despesa de aluguel né tudo muito redondinho tá CAPEX esse é um ponto importante que seria um possível problema desse tipo de negócio caso para crescer desse jeito ela tivesse precisando de muito CAPEX mas não é o que a gente tá vendo né CAPEX muito tranquilamente suportado pela geração de caixa da empresa estão nos últimos 9 meses 100 milhões ali de CAPEX até abaixo do ano passado tá é né um CAPEX super tranquilo porque ela tá gerando 400, 500 milhões de caixa né então crescer desse jeito com baixa necessidade de CAPEX é um retorno sobre o capital investido assim muito forte né endividamento igual a gente falou virtualmente sem dívida aí né depende contando né os investimentos IFRS 16 mas virtualmente a empresa não tem dívida e é isso cara geração de caixa entra muito forte né lucro líquido mais ajuste de capital de giro vamos ver no final do ano né ela vai tá caminhando ali pra gerar uns 400, 500 milhões de caixa né isso aqui é somando o último o quarto trimestre anterior né TTM mas esse tende a ser superior né então dá pra esperar um valor um pouquinho mais alto aqui e um resultado espetacular no acumulado do ano depois vai falar um pouco mais de expansão de novas lojas e tal aqui temos um mapinha né ela é bem concentrada no sul-sudeste normal também está abrindo aí fora no ritmo de expansão os quiosques reduzindo como eu tinha comentado né começou aqui com 22 tá em 12 e abertura de lojas Vivara mas principalmente Life né que é onde tá o ritmo maior de crescimento perspectivas é a parte mais legal do resultado da Vivara porque assim sempre vem o resultado é muito bom e a perspectiva vem muito boa também pra frente então ó desempenho do terceiro trimestre reforça a consistência e tal pra 2024 blá 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 para o quarto trimestre estamos focados em Black Friday Natal né tá rolando Black Friday semana e tal e a expectativa é muito positiva né a ideia é seguir abrindo as lojas inaugurando lojas no exterior e tal bacana e pra 2025 né já tem uma palinha né nada demais né só continuidade de expansão de rentabilidade né mas com certeza tem um futuro legal market share crescendo mercado crescendo market share da empresa crescendo também eles não colocaram não comentaram não tá aqui blá blá encerrou com 21 de participação participação confiante nos projetos eles não botaram a base de comparação né só botaram o mercado total de joias mas se não me engano eles estão crescendo share também e é isso pessoal empresa excelente essa é uma empresa modelo assim se você quiser botar um quadro aqui e falar ó tô começando o que que é uma empresa excelente é isso aí boa todos os pontos de vista do negócio dos números tudo bonitinho vantagem competitiva como manda o figurino tudo maravilhoso a minha cotação não vai a lugar nenhum é né é ali tantas outras mas vamos ver daqui um tempo né o que que vai acontecer com empresas como Vivar e o que que vai acontecer com as outras empresas medíocres também a gente vai ver a separação eu falei isso aí na quarta-feira né esse período pra mim assim eu não me lembro de ter visto o tamanho de descolamento entre o sentimento geral do mercado e os números das empresas a gente vê números cada vez melhores e claro não de todas né mas das boas empresas números excelentes um monte de empresas com resultado bom e o pessoal achando que o mundo vai acabar né a gente já sabe como essa história termina né uma hora as coisas convergem né e a gente sabe como não termina beleza pessoal então esse foi o vídeo aí da Vivara eu espero que vocês tenham gostado grande abraço pra todo mundo e até os próximos vídeos valeu tchau tchau Obrigado.